Fala pessoal, na bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza, desde o possível seu, ser de sempre, Fabiano Cavalari, parece agradecendo sempre a Santíssima Trindade, parece, porém tem muito assunto. Se a senhora junto, eu apoio de vocês, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, se a senhora junto, e vamos lá, a quem está inscrito no canal, eu tenho um agradecimento, sejam todos muito bem recebidos. Virando a ficha, não, é desse lado mesmo, olha só. A continuação, convidamos a todos que gostam de um baile top, toda quarta, deixa eu ir para a próxima ficha, outro evento cultural, olha só, do Botinha Clube, das 14h às 17h30, Tarde Dançante com Modeste de Lute, uma mensagem de texto postada toda quarta-feira, às 14h, Clube Botinha, Rua Gonçalves Dias, 450, achei que tinha endereço, olha só, me lembrava. Modesto de Lute, uma imagem que foi compartilhada por Modesto de Lute, no grupo do WhatsApp, entre aspas, Amigos do Rádio, na segunda-feira, dia 1 de abril, 204, a partir das 4h51 da manhã, no comentário que eu saiba exclusivo, mais eventos culturais, Beirão Preto. Gol, valor? Então, inventa a linda aí, chique na bota, gol! Tan 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 Tchau.